Gellmer, seja bem-vinda ao FJF. Tenho certeza que você vai gostar da nossa universidade. Gisele, seja bem-vinda à nossa universidade. Oi Wesley, tudo bem? Meu nome é Flávio, seja bem-vindo à Universidade Federal de Juiz de Fora, acho que você vai ser muito feliz aqui. Muito bem-vinda, Lilian. Aqui é a Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, te recebe de braços abertos. Espero que você seja muito feliz aqui, faça muitas amizades, desenvolva suas pesquisas, enfim. Venha que nós estamos te aguardando, tá ok? Muito obrigado. Camila, seja bem-vinda. Você vai chegar aqui num lugar muito agradável, com pessoas muito bacanas, um trabalho muito interessante. Que bom que você está com a gente. Bom, Paulo Vitor, meu nome é Flávio, estou aqui para te dar as boas-vindas na Universidade Federal de Juiz de Fora. Dizer que você pode contar conosco, que já estamos aqui há mais tempo, para te ajudar nessa nova trajetória de vida. Vamos ter muito trabalho junto e muita luta pela frente. Seja bem-vindo, Cristóvão, à nossa instituição, à nossa família UFJF. É uma instituição que eu estou aqui desde 2010 e estou muito feliz em participar desta instituição e engrandecer cada vez mais a nossa educação brasileira. Tiago, meu nome é Wely, então eu gostaria de te dar as boas-vindas à UFJF. Eu gostaria que você fosse muito feliz nessa nova fase da sua vida. Seja bem-vindo. Edson, seja bem-vindo à UFJF. Estou aqui há 35 anos. Espero que você também goste. Abraços. Oi, Mariana, tudo bem? Seja bem-vindo à UFJF. Espero que você seja muito feliz. E precisando de qualquer coisa, nós estamos aqui para ajudá-la. Um grande abraço. Nilce Leia, seja bem-vindo à UFJF. Bem-vindo a essa nova casa. Nós estamos aqui de braços abertos para recebê-la. E o que você precisar, conte conosco. Seja muito bem-vindo à UFJF. Aloysio, seja bem-vindo à UFJF. Esperamos que você seja feliz aqui. Cristiano, seja bem-vindo. Estamos aqui de braços abertos te aguardando, hein? Vem correndo com muita disposição que estamos esperando para o trabalho. Oi, Ana Paula, minha querida aluna. Que bom ter você de volta na UFJF. Tenho certeza que a universidade vai ganhar muito com a sua alegria, porque isso não te falta. E competência, porque também é outro ingrediente que você traz e com certeza a UFJF vai ganhar muito. Seja muito bem-vindo. Roberto, seja bem-vindo à universidade. Aqui começa uma jornada de descobertas e de realizações. Nós desejamos que você tenha uma excelente experiência de trabalho e aqui estamos prontos para poder ajudá-lo no que for preciso. Oi, Bruno. Seja bem-vindo à universidade. Eu espero que você aproveite todas as oportunidades que a UFJF te oferece, porque aqui é um ambiente muito prazeroso de se conviver e você tem todo um espaço acadêmico, oportunidade de poder crescer dentro dessa universidade. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto